Portal Forrozão do Madeira Alô, moçada do São Raimundo aí, curtindo o bando de emissão Alô, gatinho ali, aquele abraço meu rei, tamo junto hein Bora, moça! Relaxa, infelizmente acontece, sei que a vida esquece Não tem pra que estresse E dá mais uma chance pra mim, pra me fazer feliz Só preciso de um sim E deixa eu te mostrar, não vou fazer você sofrer E pra finalizar, escute amor, vou te dizer Se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era amor, nunca foi amor Relaxa, infelizmente acontece, sei que a vida esquece Não tem pra que estresse Se acabou, não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era, não era, nunca foi amor Portal Forrozão do Madeira Para de mistério, tô falando sério Te quero do meu lado, só vem Vem, 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 Love, 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 meu bem Para de mistério, tô falando sério, te quero do meu lado também Vem ficar comigo, ser mais que bons amigos Vem fazer amor logo vem, olha que eu tô apaixonado, te quero do meu lado Só servir você porque eu sou seu neném Tô falando sério, meu bem eu te quero, esse amor bandido eu virei seu refém Olha que só fazendo love, 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 meu bem Vou fazendo love, 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 meu bem Falou pra moçada de Tefé, falou pra moçada de Jutaí, Ponte Boa, Alvarães, Uarini, Marã, Juruá, Carauari Aquele abração do especial pra rapaziada Meu parceiro Sidney, diretamente do Portal Boazão do Madeira Oi bebê, tô doidinho pra te ver Tá com raivinha, mas perdoa eu aí Tô te ligando e você não quer me atender Ai que saudade, saudade de você Ai amor Pega eu de novo, por favor Ai baby Meu coraçãozinho só quer você Ai amor Pega eu de novo, por favor Ai baby Meu coraçãozinho só quer você Só quer você Eita gemissão, assim é um vivo E futebol pra todo o Brasil Bora cinzazinho das teclas Oi bebê, tô doidinho pra te ver Oi bebê, tô doidinho pra te ver Tá com raivinha, mas perdoa eu aí Tô te ligando e você não quer me atender Ai que saudade, saudade de você Ai amor Pega eu de novo, por favor Pega eu de novo, por favor Ai baby Meu coraçãozinho só quer você Ai amor Pega eu de novo, por favor Ai baby Meu coraçãozinho só quer você Só quer você Alô parceiro genio do Genial Diretamente junto aí aquele abraço Esse é estouro negão Portal Boazão do Madeira Tava bolado em casa Brigado com a mulher Fiquei pra não provocar Que foguete não tem ré Mas ela não me escutou E perto por meu juízo Já que tu insistiu tanto Hoje é o dia do pico Tava bolado em casa Brigado com a mulher Fiquei pra não provocar Que foguete não tem ré Mas ela não me escutou E perto por meu juízo Já que tu insistiu tanto Hoje é o dia do pico Hoje eu fico mesmo Fico sem dinheiro Fico com as rapariga Fico liso e solteiro Hoje eu fico mesmo Fico sem dinheiro Fico com as rapariga Fico liso e solteiro Tava bolado em casa Fico com as rapariga Brigado com a mulher Fiquei pra não provocar Que foguete não tem ré Mas ela não me escutou E perto por meu juízo Já que tu insistiu tanto Hoje é o dia do pico Tava bolado em casa Brigado com a mulher Fiquei pra não provocar Que foguete não tem ré Mas ela não me escutou E perto por meu juízo Já que tu insistiu tanto Hoje é o dia do pico Hoje é o pico mesmo Fico sem dinheiro Fico com as rapariga Fico liso e solteiro Hoje é o pico mesmo Fico sem dinheiro Fico com as rapariga Fico liso e solteiro Portal Bozão do Madeira Alô, Adaiu Mesquita Esse é o sucesso dele, hein Pode ir no som, ao vivo Não tem estrutura pra esse teu jeito É uma loucura arde de desejo Não tem estrutura pra esse teu jeito É uma loucura arde de desejo Vou o conto sem ti Pra te colar em mim E vou o conto sem ti Pra te colar em mim Vem no passo que cai Só eu e você, mozão Manzera teu corpo em mim Tic-toc, beiradão Vem no passo que cai Só eu e você, mozão Manzera teu corpo em mim Tic-toc, beiradão Olha esse emissor A renovação Ao vivo, hein Não tem estrutura pra esse teu jeito É uma loucura arde de desejo Não tem estrutura pra esse teu jeito É uma loucura arde de desejo Vou o conto sem ti Pra te colar em mim Vou o conto sem ti Pra te colar em mim Vem no passo que cai Só eu e você, mozão Manzera teu corpo em mim Tic-toc, beiradão É pra galera balançar Portal Forrozão do Madeira Alô, parceiro, olha aí o mesquita Aquele abração, meu rei O rei do beiradão, hein Quando ela deixa Enquanto bebe, vem atrás Olha aí, ó Ela me bloqueou Vem chamando de mocora Mas a madrugada Meu zap vira loucura Só porque ela quer Siriguidon Siriguidon Depois que toma uma Ela quer Siriguidon 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 Depois que toma uma Ela quer Siriguidon Sai da frente que lá vai ele Ele soma, papai Vamos assim, ó Ela me bloqueou Me chamando de mocora Mas a madrugada Meu zap vira loucura Só porque ela quer Siriguidon 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 Depois que toma uma Ela quer Siriguidon 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 Depois que toma uma Ela quer Siriguidon Queira abração Queira louzão Lá pro Bar da Loure Seu parceiro José Ney Grande Sidney Queira abração Lá do Barre Taurumã Queira abraço Portal Porrozão Do Madeira Vem comigo vem dançar Moreninha linda Esse teu gingado Você vai ser minha menina Vem comigo vem dançar Moreninha linda Esse teu gingado Você vai ser minha menina Vem dançar Aqui no salão Vem que eu vou Conquistar seu coração Vem dançar Vem rebolar Vem que eu vou Conquistar seu coração Eita sucesso Grande empresário Dedeco Diretamente do Balneário Rai do Sol Diretamente de Tefé Vem comigo vem dançar Moreninha linda Esse teu gingado Você vai ser minha menina Vem comigo vem dançar Vem comigo vem dançar Moreninha linda Esse teu gingado Você vai ser minha menina Vem dançar Aqui no salão Vem que eu vou Conquistar seu coração Vem dançar Vem rebolar Vem que eu vou Conquistar seu coração Vem dançar Vem dançar Vem dançar Aqui no salão Vem que eu vou Conquistar seu coração Vem dançar Vem rebolar Vem que eu vou Conquistar seu coração De fonte boa Pra todo o Brasil Em som ao vivo Portal Corrosão do Madeira Liga, diz que ainda me ama Não aguento mais Não aguento mais Tanta solidão Você se foi Você se foi Levou a minha paz Volte e vem atrás O meu amor Vem liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Você se foi Levou a minha paz Volte e vem atrás O meu amor Como no filme Triste e chorei Tudo, 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 acabou Ai, foi eu que pedi Oh, mano, filme Triste e chorei Vem na carta que vinha pra mim Como no jogo Tudo, tudo, acabou Ai, foi eu que pedi Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Tanta solidão Você se foi Eu, foi eu que pedi Como no filme Triste e chorei Vem na carta que vinha pra mim Como no jogo Tudo, acabou Mas foi eu que pedi Chegando mais um assim Só pra anunciar o porquê Portal Forrozão do Madeira Beleza, fonte boa Chegando mais novo CD Da banda GM Sendo gravado ao vivo O Salmo em Produções Aquele abraço Alô, parceiro Valdir Diretamente de Donatis Aquele abração, hein Foi tudo lindo Encontrei você E você sorrindo Me apaixonei Coisa do destino Me mostrou você Vivo sonhando Quero amar você Meu amor todo seu Teu amor todo meu Por toda nossa vida Só vai ser você e eu Meu amor todo seu Teu amor todo meu Por toda nossa vida Só vai ser você e eu Só pra mostrar Curtir Sendo gravado Alô, meu parceiro Salmo Gravando tudo Meu rei Vamos simbora Alô, seu amigo Ademir De Portela Segura, mulher Foi tudo lindo Quando eu conheci você Coisa do destino Encontrei você Meu amor todo seu Meu amor todo meu Por toda nossa vida Só vai ser você e eu Meu amor todo seu Teu amor todo meu Por toda nossa vida Só vai ser você e eu Meu amor todo seu Teu amor todo meu Por toda nossa vida Só vai ser você e eu Meu amor todo seu Meu amor todo meu Por toda nossa vida Só vai ser você e eu Portal rodando madeira